A internauta está perguntando para a gente sobre um estudo que ela viu, que é o tratamento de lesões do colo do útero, pode ser de alto grau, ou IMIC mode. Tratamento tópico, verdade. É verdade, tem alguns estudos já referindo isso, inclusive estudos promissores, mas ainda estão em análise, em fase 2, na verdade. É muito arriscado nós realizarmos um tratamento com IMIC mode, um tratamento top para lesões de alto grau, principalmente pensando em IMIC 3, sendo que muitos casos podem ser que evoluam para câncer. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas tem estudo sim, parece promissor. No nosso caso, nós utilizamos muito IMIC mode como método complementar e tem sido muito bom. Como método principal e único, muito cuidado ainda nessas lesões de alto grau, principalmente o IMIC 3. Tem um estudo mostrando que pode ser que haja regressão desse IMIC, por exemplo, o IMIC 3 virou o IMIC 2, o IMIC 1, ou mesmo resolução. Mas nós não temos essa segurança ainda de dar para o paciente com o tratamento definitivo de uma lesão de alto grau precursora de um câncer, ainda com o IMIC mode. Mas parece sim que tem bons resultados. Nesse momento nós utilizamos como método complementar. Combinado? Dúvidas, preocupações, se você está passando por uma situação principalmente de lesão de alto grau no colo do útero, procure o especialista. Não fique só se informando pela internet, fazendo coisas... Minha maior preocupação é o paciente começar a fazer uso isoladamente do IMIC mode, porque viu um estudo, e não acompanhar com o especialista e às vezes já é um câncer. Então, por favor, se você está passando por uma situação delicada de uma lesão de alto grau, tem que estar acompanhado de um especialista altamente capacitado para conduzir o caso. Fechado? Perfeito. Dúvidas, dramas, pesadelos? Sempre em contato com a nossa equipe.